Música O canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos está transmitindo o show dos Benevides direto da Capela de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças do Planalto 13 de Maio Total, ele é mais a natureza, ele é mais a natureza, ele é mais o arco, ele é mais as pessoas ele é um exemplo de amor, aqui na terra, assim é o que isto foi E aí, o patrullezinho inspirado, essa pessoa de São Francisco de Assis, ele compôs essa canção Meu amigo, deixou seu pinteiro, sueram-se os direitos que tinha Era jovem demais o menino, desde o baio vizinha, vizinha Meu amigo encontrou a verdade, em seu rosto banhado de luz Pelas ruas de sua cidade, meu amigo invitava a Jesus E com vento e com soledadão, e com o outro tu és meu irmão Roste nossa, criada e agulha de Deus Somos rogas de suas mãos Somos rogas de suas mãos O meu amigo viveu sem cantar Todas as mãos escolheu a pobreza Era jovem demais, um menino Não podia ter tanta certeza Foi assim que ele abriu o caminho Para quem quer viver só de amor Não ficou muito tempo sozinho Enchendo e morro, seguindo o peró Irmão, vem, 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 vem Irmão, louco, tu és meu irmão Poste nossa, minha criatura de Deus Somos mortas de suas mãos Somos mortas de suas mãos Hoje em dia nos jovens que eu vejo De inquietos no mundo infeliz Eu renovo a esperança e desejo De tornar com Francisco e Aziz Calção e metro, chão, mundo novo Mil ideias de renovação Eles são consciência do povo E é Deus que esqueça de nós Que confira em um salve e no lua E no louco, tu és meu irmão Poste nossa, minha criatura de Deus Somos obras de suas mãos Somos obras de suas mãos E no louco, tu és meu irmão E no louco, tu és meu irmão E no louco, tu és meu irmão